Oi, Jack. Um abraço, bom dia. Estamos aqui na apresentação de mais uma edição do TV Atalaia Entrevista. Olá, meus queridos amigos telespectadores, minhas amigas. Muito bom dia. Estamos aqui na apresentação de mais um TV Atalaia Entrevista. E, como sempre, começando o nosso programa, apreciando os deliciosos produtos Maratá, o melhor que há. Sempre às 8 horas e 30 minutos, através dos estúdios da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, nós buscamos levar até vocês as principais informações do que acontece aqui em nosso Estado, do que acontece em nosso país, nas mais diversas áreas. Entrevistamos o político, entrevistamos o médico, entrevistamos o setor da segurança pública. Em resumo, todas as áreas nós estamos abordando aqui de segunda-feira até a sexta-feira. Isto porque, para você e para nós, esse relacionamento, essa audiência, é sinônimo de prestígio para a TV Atalaia. Nós estamos aqui no dia de hoje com dois entrevistados. Nós iremos conversar, inicialmente, com o diretor do PROCON de Aracaju, o PROCON que iniciou, na última segunda-feira, uma rigorosa fiscalização nos postos de combustíveis, além dos serviços que são prestados, normalmente, pelo SAMU. E, também, nós iremos conversar, no programa de hoje, com a Dilso Ferreira, sobre a situação das ambulâncias do SAMU. Aliás, é uma situação que eu vou te contar, viu? E essa história não é da agora, dessas ambulâncias sucateadas. Francisco Costa, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Só uma correção, batalha. Coordenador de fiscalização. Coordenador de fiscalização. Tudo bem. Diretor, coordenador, dado mesmo. O importante é que o trabalho que você exerce ali com eficiência no PROCON. Qual a área, de momento, que o PROCON está trabalhando? Os postos de combustíveis é o alvo principal? Isso, então, batalha. O PROCON, mais uma vez, participando de uma operação e, dessa vez, comandando a operação. Nós planejamos essa operação devido às várias reclamações de alguns usuários em relação à quantidade e quantitativa quando ia abaixer o veículo. Então, convidamos o ITPS e também a Secretaria da Fazenda para compor essa operação. Certo. Você disse, quanto a... com relação à quantidade, como assim? Explique melhor para o telespectador. Pronto. Algumas reclamações, os usuários diziam que não tinha a certeza de que aquela quantidade de combustível que estava sendo colocada não era a real. Então, devido a essas reclamações, nós selecionamos alguns postos de combustíveis que estavam tendo essa reclamação e convidamos o Inmetro porque ele que tem a capacidade de medir essa quantidade do combustível. Certo. Eu pensei que era com relação a preço. Preço não. Não, preço não. Cada... Ô, 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 Costa, uma coisa que eu não entendo é que cada posto de combustível, ele pode cobrar o preço que bem quiser? Não é bem quiser. A gente passa a ver, gasolina 3,94, gasolina 3,80 e pouco. Tem, tem, tem. Como é que é? Não tem uma tabela? Não, uma tabela não tem. Eles podem dar promoção, eles não podem aumentar demasiadamente esse preço do combustível. Existe um teto máximo? Não existe, mas é assim... Não é porque virou esculhambação, né? Combustível está... Divido tanto o combustível como o gás, é todo dia que sobe. Toda hora, todo momento aí, meter a mão lá na Petrobras também, lá na refinaria de Passadena, desde a época Dona Dilma lá, e meter a mão e aí eu e você, nós é que temos que pagar, né? É verdade. Mas assim, essa fiscalização de hoje também, nós fiscalizamos nos postos, tem às vezes delicatessen, tem alguns que é um supermercado, né? É. Então, nós, o Procon também... Quase todos já viraram. É, quase todos, né? O Procon fiscalizou também esses supermercados, é que estão anexos ao posto e encontramos produtos vencidos. E, de imediato, foi recolhido o produto, feito o descarte e o estabelecimento foi autuado. Foi autuado. Muito bem. Aí, após essa fiscalização, o que vai acontecer até quando? Vai até quinta-feira. Até o dia de hoje, então? Não, começou hoje, vai até quinta. Certo. Então, nós vamos acompanhar essa fiscalização e depois disso? Aí, depois disso, assim, quando há reclamação, ou no Procon ou no Inmetro, quer dizer, a ANP ia ser convidada, mas não teve nenhuma reclamação em relação à qualidade, só em relação à quantidade. Então, foi por isso que a ANP não foi convidada. Mas, assim, quando o consumidor sente ilesado, ele pode ligar para o Procon ou para o Inmetro e também a Secretaria da Fazenda, porque a Secretaria da Fazenda está verificando a emissão de notas fiscais. Você, meu amigo, você, eu já disse aqui, e não canso de bater na mesma tecla, você é lesado todo dia e toda hora, seja qual for o setor, você é lesado. A verdade nua e crua é esta aí. Agora, você não reclama. Você cai num buraco na rua, estoura a jante do seu carro. Tem reclamação para isso ou não tem, professor? Tem, tem reclamação. Não é? A perícia fotografou, vai lá, quebra a jante, corta o pneu. Mas, você pensa que a amorosidade dos processos vão demorar demais e termina deixando que a coisa corra ao meu prazer. Por exemplo, durante a Semana da Criança, em ação conjunta, vocês, a Secretaria da Fazenda, o Procon Estadual. Procon Estadual, milhares de brinquedos foram apreendidos. 16 mil brinquedos. 16 mil brinquedos foram retirados das ruas da cidade pelos mais diversos motivos. Isso é, que não tinha o selo de qualidade do Inmetro, brinquedos que estavam, não tinha as informações em língua portuguesa. Coisa para chinês vermelho, né? É verdade. Então, esses brinquedos foram apreendidos e tirados de circulação. Muito bem. E agora, já estamos aí próximo ao Natal. Para o final do ano, para o dezembro, vocês já estão trabalhando, nós teremos ações conjuntas também visando coibir todos esses abusos aí? Exatamente. É sempre louvável batalhar essas fiscalizações em parceria, que além de dar uma credibilidade aos órgãos, também o consumidor confia mais, quando tem vários órgãos assim embutidos nessas fiscalizações. Nós estamos preparando a operação de Natal, né? E acho que na segunda quinzena, agora de novembro, já iremos iniciar. E também teremos também operações em parcerias com o Inmetro e com a Secretaria da Fazenda também. Qual é o setor que está dando, no momento, mais trabalho ao Procon? Quem é o campeão em reclamações? Isso continua sendo telefonia? Olha, telefonia também, sim, é a campeã de reclamações e também, Batalha, a rede de supermercado. Nós temos um trabalho paralelo com a vigilância sanitária. Toda semana nós fiscalizamos um supermercado, vamos fiscalizar todos os supermercados da capital e estamos encontrando os produtos vencidos, produtos que não estão adequados à temperatura e a vigilância está recolhendo esses produtos. Cartões de crédito? Não temos muita reclamação em relação a cartão de crédito. Tem muita não? Não. Mas já teve muita, né? Já, já teve muita. Agora, assim, deu uma diminuída em relação a cartão de crédito. Mas você atribui a quê? Eu acho que a crise que o Brasil está passando, as pessoas estão comprando pouco. Eu só vejo aí o pessoal apertado, então o pessoal está se segurando mais nessa compra de cartão de crédito. Muito bem. O PROCON municipal já está funcionando aonde? Mudou de endereço? É, nós estamos na Barão do Maruim, não estamos funcionando para o público ainda, mas até eu acho que agora, no início de dezembro, irá funcionar para o atendimento. Só está funcionando a fiscalização e a educação. Mas a pessoa pode ir lá, que será atendida. Nós estamos lá na Barão do Maruim entre Gonçalo Prado e Lagarto. Entre Gonçalo Prado e Lagarto e meios de comunicação, telefone... 151. 151. Qualquer reclamação, pode ligar 151 ou 3179-6040 que tem pessoas aptas a atender os consumidores. Muito bem. Procure aí o PROCON. Eu gosto de bater, né, Francisco? Sempre nessa tecla aí para você fazer valer o seu direito. Porque às vezes é irresponsabilidade, às vezes é desleixo, às vezes é tudo. Agora, na hora que o cara vê o cinto apertar, é realmente no instante da solução. Eu já contei aqui com o Francisco, se você foi aqui ou foi na rádio, é o fato que aconteceu comigo na Copa do Mundo, última, 2014, Casas Bahia, comigo não tem essa não, eu digo o nome mesmo, onde eu comprei um aparelho de TV que estava em promoção de não sei quantas polegadas. Comprei no mês de abril. Disseram que eu receberia com 20 dias. O Brasil ia estrear dois dias, já em junho, e não recebia, porque não tinha aparelho que isso e aquilo. Na hora que o PROCON chegou lá, cheio de multa para dar, à tarde me entregaram o aparelho de TV. Realmente, o trabalho do PROCON, o PROCON vem feito fiscalizações e fiscalizações que vem beneficiando o consumidor. Nós não temos interesse de multar ninguém, mas quando for preciso, nós iremos agir de acordo com a lei. Muito bem. O telefone é 151-3179-6040. Um abraço, viu, Francisco? Um abraço, obrigado. Francisco Costa, coordenador do PROCON Municipal. Depois do intervalo, é outro assunto que, sinceramente, sucateamento das ambulâncias do SAMU, SAMU estadual. Mas, segundo denúncias do jornal Sinforma esta semana, a Secretaria de Estado da Saúde está gastando 5 milhões no Palácio da Babilônia, ali na Avenida Rio de Janeiro. Eu volto já.